É Mais Um Dia Teu jeito doce como uma flor Vou procurar-te até ao fim Vou encontrar-te até ao sol sabor Pensar contigo bem juntinho a mim Perder-me nesse teu sabor No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar Vou procurar-te até ao fim Vou encontrar-te até ao sol sabor Pensar contigo bem juntinho a mim Perder-me nesse teu sabor No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar Eu vou te amar No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar No calor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o desejo desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar Eu vou te amar Sentir a loucura da sedução Sentir a loucura da sedução Sentir a loucura da sedução Sentir a loucura da sedução